O povo de Cabo Frio, isso é muito importante que a população saiba o que está acontecendo aqui nessa tarde. Nós estamos aqui, somos pais e mães de alunos, com poucos recursos, podemos ver aí, porque o CEP tem embrenhado as mentes das pessoas, enganando, ludibriando o povo. E nós estamos aqui para lutar em prol dos nossos alunos. Não estamos aqui defendendo o grupo político nem A nem B. Estamos aqui por nossas crianças, porque queremos as nossas crianças na escola já. É isso aí, gente. Não vamos nos acomodar diante disso. Não somos covardes. Nós queremos os nossos alunos na escola. E isso sim é que não importa para todos nós. Não estamos aqui de brincadeira. Já fomos aqui xingados, já fomos aqui caluniados, porque estamos em defesa de uma criança. Estamos defendendo as nossas crianças. O CEP é covarde. O sindicato politiqueiro e o seu patrono todos sabem quem é. Então não adianta todo mundo fechar os olhos. Tirem as escamas dos olhos!